Morta combate clássico finalizando todos os personagens bora O ultimo ganho a gente finalizou foi com o Kano Agora a gente vai com o Raiden Vou pegar a colinha aqui Trás, trás frente Baixo de cima é o teleporte E baixo, frente, soco baixo É o Ezio e o Fatal de frente Trás, trás, trás Trás, trás Isso aqui é absurdo Deixa eu ver Ele pega no chão? Isso aqui é Baixo de cima Ah tá Baixo de cima Raiden vence E ele é baixo, frente e soco Baixo, frente e soco Baixo, frente e soco A dupla, né? O que é isso? Bate Falta, frente e soco Prente, trás, trash A dupla, né? Raiden vence Clálida E a dupla, né? Faça Oh tá Volta, né? Isso aqui ajuda pra caramba Se der pra pegar no chão do jeito que tu ainda Pô, vai ser um adianto, que o Raiden vai ser... ...easy aqui, por exemplo Pera, pera, pera 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 Beleza Empolha Eu acho que eu tenho que ser mais rápido O próximo que eu vou jogar é o Luke King, eu não lembro Vai fora Raiden vence Floresta de Floresta Eu vou ganhar a próxima de Floresta de Floresta de Redemont Eu vou fazer o Fatality Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vim deixar você cair. Que vacilo meu, eu vou dele mal pra caramba. Nossa, mas que um amigo. Vim. Jogar sem defesa é isso, né? Jogar sem defesa é pedir pra tomar na raqueta. Vim. 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 Vem, meu amigo. Vem. Acho que a minha aqui é o melhor. Ai! Vem. Pô, sério, né? O Scorpion vence. Que ridículo! Puts! Eu jurava que não ia pegar, cara. Cara, não dá, não dá. Fica só na voadora que é melhor. Fica só na voadora que é melhor. Contra o Scorpion, melhor. Qualquer vacilo, ele vem nesse golpe aí, aí o bagulho é doido. É bom. Último ataque. Os corpos não coletam. Você vai ficar aqui só em batalha. Você vai ficar nessa? Você vai morrer. E eu estou em paz. E eu vou ficar nessa? Sua vida está em memória. É isso que você quer? Então tá bom. O que aconteceu? Vai reagir? Não foi nada. Eu não acredito que eu vou dar full on this victory. Não foi nada. Eu vou ficar na pitch aqui. Não vai dar para mim flintar o... Não dá. Acho que não dá. Gente, estou atrás de sua porta. O que aconteceu? Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Zero, você é uma pessoa infeliz. O cara é danado, 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 danado. 3. E aí. Vamos lá. Soninha! Soninha, você está vendo o que eu estou ouvindo? O Dourinho está vindo. Eita uma boa, né? Ah, me encostou. Agora eu asco. Raiden. Real. Final. Final. A pessoal. Vai para lá. O que é isso agora? Vai para lá. Toma. 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 Raiden vence. Flawless victory. Gostou? Você tem poder de gelo. Eu tenho poder de choque. Você tem poder de gelo. Você tem poder de gelo. Você tem poder de gelo. Pegou. Que alcance. Eu fiz o venil. Eu tenho poder de gelo. Beleza. Raiden vence. Fatalidade. Eu ainda baixei ali. Deu fatal. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Pegorinho. Meu Deus do céu. A magia é arriscada. Porque ele solta a velha. A velha é muito mais forte. Que bicho quebrado né. Que bicho quebrado né. Olha lá. Espera aí. Será que vamos ganhar do Goro pela primeira vez sem perder? Não creio. Que bicho quebrado. Que bicho quebrado né. Quebrado né. Quebrado. Quebrado né. Quebrado. A magia dele. Quebrado. Quebrado. Muito dano, muito dano, muito dano. Muito dano, velho. Mas deu bom. Cara, Mortal Kombat é um jogo muito difícil de se jogar. É que eu sei que o antigo, eu acredito que os novos... Seja mais... Não estou dizendo que é fácil. Mas aqui vai ser mais de boa, mas... Não sei, eu estou acostumado com jogos de street. Mas é questão do costume, né? Se você pegar a manha aqui, você tira onda. Opa! Quero ficar nessa? Quero ficar nessa? Quero ficar nessa? Ficou nessa, né? Vai, vai! Calma aí, cara. Não fica perto dele. Não fica perto dele. Deve ser um ataque ridículo forte. Olha isso! Que legal! Eu queria dar outro golpe. Que torpedo lá que ele dá. Boa, agora fui fino Ah, agora eu vou Ah, tinha que ser, não é? Não aguenta, não é, Shanksung? Olha lá Olha lá Não aguenta, não é? Hum, danado Eita, foi, parece que passou a terra ali Ah, não, não vai no campo não Oh, o canto é, é punk Ah, não Golpe ridículo Esse time eu piro Ali eu fui juvenil né Eu sei que vai me dar aquele BO Eu fico ali Ali eu fui Volta magia se eu não to na boca pra você ver essa magia Isso aqui mesmo Essa jogada é sacanagem Nossa Isso foi Uma sorte Lascada É meu garoto Venceu de geral Tá feliz O mundo não teve uma destruição final Tem um excelente dia Toma É isso Bom demais Eu gosto Eu gosto dessa parte Essa parte legal Essa parte legal Kano Raiden Lu Keng Sorbonne Sample Zero É isso É isso né Bem Raiden Ah não Vai mostrar aqui ó Porque o outro personagem eu pulei isso aqui né Cortei antes É isso Mortal Kombat com Raiden Pago Mortal Kombat clássico Se assistiu até aqui Muito obrigado Se cuida E até o próximo vídeo Tchau tchau